É tardinho, né? Haha, vai falar! Falar? Vai tomar no caralho! Ele não tá perdoando ninguém, velho! Ele joga a família toda envolvida! Perigoso quem tá na frente! Ele foi a maior pederástica, velho! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Ele empurrou no avô, velho! Ele empurrou no avô, no tio e no primo! Isso aí é o melhor que veio de bala, velho! No sinal! Ela tenta me imitar, velho! Ele vem em mim e vai lá no carro, velho! Eu comecei a escutar ela falando mal de mim! Caralho, Patrícia é muito chato, mano! Todo dia vem aqui, mano! Caralho! Mano, escutaram já! Falei, que isso, irmão! Ele gasgou aqui e falei... Vai vendo aí! Mas parece que quando acontecem esses bagulhos, nós gostamos mais, irmão! Fiquei mais... Não, é... Fiquei mais apaixonado! 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 E aí, caralho, velho. Daí fiquei sete anos, né? Eu sabia que há seis anos e pouco. Quando foi detonado, só me atrasava, que eu ia porra. Diziam o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Porra, ia foda-me. Dá não, filho. Dá maluco. Dá pra ser o pão que o diabo amassou, velho. Dá pra ser o pão que o diabo amassou, o único. Agora, acho que eu não li pra porra nenhuma. Eu em primeiro lugar. Não, claro, mano. Nós fomos machucados, né? Porra, isso é verdade. Dá pra ser por isso também, mano. Manda pra um maluco e vai seguir a vida. Vai lá, mano. Ficar parado no tempo, o tempo passa, o relógio não te espera e você fica pensando naquilo ali. Vai viver, vai viver. Melhor coisa que eu fiz. Fui viver minha vida só... Só pros... Vem viver hmm 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 Liga a tela, que do cara da verde... HE DOCHA NEGA DÀ CA ZECA. Como porra...će as liga a tela.... Porque eu não tinha liberdade, né, irmão? Você como uma pessoa muito usana, você tem, não é nem que uma obrigação, mas questão de respeito, dá uma satisfação. E quando eu dava uma satisfação, a pessoa não tava satisfeita. O que que tu faz? Comecei a trabalhar com maneiro, na época, porra, vai começar a trabalhar pra mim sim, isso não é trabalho dígono, bababá, isso vai te dar tudo. É o bagulho que eu gostava, tá ligado? É a única coisa que eu sei fazer, na verdade, que eu comecei minha vida trabalhando com música, envolvido, fazendo festa, fazendo esses corres, a mina jogava água em tudo. Ih, isso aí, isso aí não vai dar certo, não. Você quer? Fala, vi, mano, tá maluco. Saí, desvio, colhei, segui minha intuição, meu bagulho soltou. É isso, é bom, é isso. Ali, mal ou bem, eu tinha uma divisão de pensamento. Ah, vou fazer isso, que se tu, o que que tu acha, mal dança, te chamo com a mina, que eu tenho muito o que fazer. Sim, sim, sim. Não, isso aí não é maneiro, não, não, caralho, caralho, vai dar certo, vai dar nota ali. Mate o perto. Então é isso, né? Já deu até um conselho aí, já passou uma visão aqui na troca de ideia. Coração de gelo, pô. E ele já era? Já era, já era, já era. Porra, ele mexe de caixa, mas eu tô ligado aí. Coração já lançado. Ele lá tá enchendo igual a ele. Pô, eu estou ali, mano. Coração já lançada. Não, 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 não. 0011 é a formação da sexta-feira. Geral atacando aos comedores de mães. O que é? O que é? É só ter a doutrina Não, sim, cara Se você tiver a doutrina, não é que você vai mandar na mulher e achar que você é dono do relacionamento Mas entender que o relacionamento é o peso de duas balanças Sim É a tua vida e a vida da mulher Você precisa entender a vida dela e ela entender a sua E ponto Se não tivesse entendido, não, fica difícil Vamos junto, rapaziada Deus abençoe a vida de vocês Você é muito ao sete E você quer dizer Pão do Cunidinho Não, não, não Não, 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 não